Oi gente, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom dia, tudo bom? Hoje eu vou fazer um almocinho aqui no fogão de lenha. Aproveitar que amanheceu bem fresquinho. Tá 16 graus, né? 16 graus hoje, de camiseta e short. Parece que eu não sinto frio. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar melhor pra vocês a mãe fazendo o almoço. Aqui já acendeu o fogão. Vai cozinhar o feijão. Esse alho aí é um alho temperado que ela faz. Com pimenta, né? É. Alho, sal e pimenta? É, alho, sal e pimenta. Bate tudo e vai usando pra não ter que ficar descascando o alho todo dia. Ela já colocou a roupa aqui pra lavar. A máquina tá embaçada por causa do tempo. É que vai fazendo serviço, né? Aí não sente frio. Que eu sou assim, eu levanto de manhã, aí tá aquele frio, aquela preguiça de sair da cama. Aí começa a fazer as coisas e começa a esquentar. Aí eu tiro a blusa, não consigo ficar de blusa fazendo serviço. Só se tiver muito frio, né? Aí não tem jeito. Aqui tá o feijão lavado. Aí agora eu vou apanhar o arroz no fogo. Hoje é branco sol, né? Ontem não tava assim. Não. Ontem tava mais frio. É que ontem tava ventando. Mas mesmo assim tava de short camiseta. Aí depois fica doente, não sabe por quê? Toda vez. Isso aí na vasilha é o quê? Arroz. Ah, tá. Aqui, gente, era um armarinho de produto de limpeza. Aí eu falei, meu Deus, onde que eu vou guardar minhas coisinhas pra usar no fogão a lenha, né? Aí eu peguei, limpei ele todinho. Aí eu peguei minhas panela mais velha pra usar no fogão a lenha, que tem o óleo, sal, temperinho aqui. Essa panelinha aqui. Essa panelinha aqui também é de escorrer, macarrão, esses carros, tudo curadinho, ó. E os guardanapos também coloquei aqui. Pra ficar mais fácil, né? Aí tem o outro ali também que fica em cima da pia, que é onde eu coloquei os pratinhos de plástico, as canecas, a tábua. Aqui fica o garfo, assim. Aí eu não preciso estar indo lá dentro, né? Pegar. Porque esse armário é o nosso armário antigo, lá da casa. Aí ele ficou velho, aí... Como tá lá nesse armário? Foi lá que minha mãe casou, desde quando ela casou. Aí pegou e ia jogar, ela ia falar, não joga não, coloca aqui que dá pra usar. Aí acabou que deu. Pegou as partes dele aí. A outra tá lá no quartinho ali com bagunça, né? Ali dentro. Ali dentro é um banheirinho. Bem simples. Fez pra também não precisar ficar... Porque às vezes tá usando o ar, aí... Aí em vez de ficar segurando, tem outro pra ir, né? Na hora do socorro. É triste, hein? Dá o cara da calafrio. Aí na hora do aperto, aí tem um outro pra descarregar. Tô ocupada. Aí é hora de grita. Vai demorar muito? É, é a vida real, né? Aproveitar aqui pra agradecer aos inscritos que tá chegando no canal. Que tá ajudando a nossa família a crescer. Sem os inscritos, a gente não consegue nada, né? Agradecer aos outros que estão aí também, né? Sempre acompanhando desde o começo. Que a gente agradece aos novos, mas nunca esquece dos velhos, né? Que tá aí desde o comecinho, desde o primeiro inscrito. A gente não fala muito, mas a gente é muito grato. A presença de todos vocês aqui. É que eu não sou muito de falar, não. Eu também não. Eu tenho um pouco de vergonha de ficar falando. E aí a gente vai desenvolvendo. Aqui já tá fritando. Colocando o feijão. Acabou de chegar do serviço, ó. Ele trabalha à noite. Estaria tomando café. Não tá nem vendo que eu tô filmando. Tomando cafézinho. Agora ele olhou. Tava falando do C, aí você virou. Trabalha à noite. Trabalho em usina. Leite inteira acordado. Aí troca o dia pela noite. A noite pelo dia. A noite pelo dia. Já colocou o sal, gente. Agora vai esperar cozinhar. Eu começo a fazer o arroz. Vou passar a panela pra trás pra mim fazer o arroz. Tá quente, não? Panela não. Tá tampado aqui. Ai. A técnica, gente. Gente, ó. Ai, meu Deus. Vai derrubar esse negócio. É um prevedor. Ah, um. Ah, um. Tá ele aqui. Aí eu vou passar a panela pra trás. Ah, o fogo tá bonito. E eu vou fazer o arroz aqui. É meio mais rapidinho. Já coloquei a banha. Eu vou fazer com banha de porco. E o alinho, né? O temperinho. Toda hora eu bato aqui no... No pau e tiro do lugar. A lenha parece que tá meia úmida. Quando esfria, assim, né? E também choveu em cima, assim, viu? Não deu tempo de secar. Aí fica assim. Assado. Esse aqui que tá aqui em cima tá sequinho. Não. O que tá aí em cima tá moeado. Mas eu tava aqui. Vou acompanhar por último. Esse aqui. Não, mas esse aí eu acho que é a madeirinha que pode usar. Não, não. Tava lá dentro. Não tem muita coisa. Um pauzinho mais grosso. Fiscal veio aqui olhar. Beleza, pessoal. Fiscal. Não é de falar muito, não. É todo mundo aqui, né? De falar muito. Todo mundo fala de porco. Aí quando começa a falar também... Uma do outro calar a boca. Eu quando eu começo também, parece um papagaio. Ó. Feita, não barulho. Quem acompanhou nos vídeos passados, os que tá chegando agora, esse fogão aqui foi meu pai que fez. Conta a história da chaminé. A gente... A gente não, né, meu pai? Eu só fiquei filmando enquanto ele fazia. Aqui nessa chaminé aqui, era um cano. Sabe esse cano aqui, assim, ó? De construção? Esse cano é de fazer o quê? De plástico. Cano normal. De encanamento, de PVC. Aí, lá naquele barraquinho ali, ó, onde guarda as coisas, tinha um fogão. Aí, o meu pai tinha colocado o cano e tinha dado certo. Ele colocou uma lata dentro, né? Pra não esquentar muito o cano. Mas como não ia muito vapor, né? Muita fumaça pro cano, não chegou a derreter. Aí a gente achou que ia funcionar nesse aqui. É como esse aqui. A passagem do ar pra trás ficou certo, né? Ali não veio fumaça pra fora nem nada. Ficou certinho ali. Aí o vapor começou a subir muito forte lá. Aí tava assim, desse tamanho, o cano, e amarrado lá em cima. Aí o cano começou a murchar, que ele começou a querer derreter. Ficou todo torto. Aí lá na parte de cima, assim, ó, tinha apoiado aqueles... Cotovelo, assim, né? De cano. O negócio fechou a boca e não saía mais fumaça lá. E até protejou a teia lá em cima, ó. Aí meu pai arrancou o caibretelho. Aí meu pai arrancou. Aí fez tudo de novo. Aí colocou, cerrou esse tijolo, né? Aqueles blocão de cimento. Aí cerrou, deixou com uma boca só. E ele fez a de cima lá virada. Vou mostrar pra vocês. Aí tudo fechadinho, ó. E aqui em cima, colocou aberto pra cá. Aí a fumaça vai embora. Eu só sei que foi engraçado, hein? Foi fazendo a... Usou o quê? Umas, três vezes, mãe? Aí foi murchando, murchando, murchando. Esse negócio tá perigoso. Aí até que teve a ideia de fazer isso. Ficou bom. E não encosta lá nem nada, ó. Pra ter perigo de ficar esquentando a telha. Mas quase caiu. Quase caiu. Mas é que nem a minha netinha. Ela cai. Aí ela chega. Cais, caí. Cais, caí. Ô, minha filha, você não... Cais, caiu. Você caiu. Tão bonitinha. Ela é muito linda. Aí dá umas rachaduras assim, ó. Mas não tem jeito. Foi muito bom. E é feito em cima de uma mesa. Ó os pés da mesa aqui, ó. Aí passou uma camada de barro. O cimento por baixo, né? Pra depois começar ele. Já colocou o arroz e a água. Enquanto eu tava mostrando o pé da mesa, eu já tava apoiando tudo aqui. Nem tá pronto, já tá cheirando. Ah, tá um cheiro tão gostoso, gente. E o alho, né? O alho dá toda a diferença. Nossa, eu não lembro se foi feito sal. Eu não vi. Ah, tem que experimentar a água agora. Acho que sim. Põe aí, sim. Coloquei sim. Qualquer coisa joga por cima depois. Não, acho que eu coloquei. Agora é só esperar um pouquinho. Depois vem a mistura, né? O que que vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer... Um outro cara de porco. Um outro domingo de... De linguiça, de frango. Isso é bom, hein? Muito bom. A máquina já parou? Não, vai demorar. Ah, para que fazer barulho, acho que já tinha terminado. Aí, gente, aí nasceu o pintinho. Que a patinha tinha chocado os patinhos, né? E aí... Ela estava chocando dois ovos de galinha da minha galizé. Aí nasceu um. Aí vocês acreditam que morreu no frio? Colocou lá junto lá com os patinhos. Achou que ele ia se proteger nos patos, né? Nesse filhotinho. Aí... Justo no dia que ele nasceu... Choveu pra caramba. Que não deu pra ir lá ver como que estava. E esfriou. Aí amanheceu morto o bichinho. Agora a gente está esperando pra ver se vai nascer o do outro ovo. E tem mais duas patas chocando também. Aí se o caso nascer, aí a gente vai estar mostrando pra vocês. Tomara que nasça, né? Tem três patinhos. Minha mãe foi lá dentro buscar mistura. Não sei se deu pra vocês verem. Ela deu um tropeção ali na cadeira. Ai, doeu. Quase caiu. Aqui é carne temperada. Aqui tem uns grunzinhos de limão, né? O caroço. Descremei o limão aqui. E aqui é a limpeza de frango. Vou tentar... Descongelar. Desmendar ela. É mais branquinha. Foi a minha filha que me deu a... A outra mais velha. A outra casada. É gostosa pra caramba. O que é que eu tenho? Eu tenho só uma irmã. É só eu, meu pai. A minha mãe e a minha irmã. Aí a minha irmã casou. Eu fiquei encalhado. Aí ela tem duas filhas. Ela mora aqui perto de casa. Três ruas pra trás. Aí, se Deus quiser, esse ano ela começa ali o retorno da construção da casa dela. Aí vai ser a nossa vizinha aqui do lado. A minha irmã tá doendo. Aí vai ter o... Ela como vizinha aqui do lado, né? Não vai ser fácil, não. Deixa mais na água. Aqui, ó. Molha ela mais, que ela desgruda. Vou deixar aqui dentro. Nossa, mas é boa, hein, essa linguiça. Eu gostei. Eu não sou fã de linguiça, não. Mas essa eu gostei. Tá estourando tudo aqui. O arroz já tá borbulhando. Agora eu vou colocar a carne pra ver se já tá bom aqui. Um pedaço de luz. Ó. Acontece. Não pode perder, não, gente. Acontece para os melhores famílias. Esses dias eu derramei uma vasilha inteirinha de feijão. Fui colocar pra sozinhar. Derramei no chão. Mas aí... Feijão caiu tudo aqui, assim. Aí teve que jogar, né? Não teve como. Não dá, né? No chão já é diferente do que cair aqui em cima, onde tá sempre limpo. Tá bom. Depois eu vou colocar uns pedacinhos de linguiça aí. Tá bom. Agora eu vou colocar a linguiça. Tava pensando em fazer uma vinheta pro canal. Pra... Começa a dar uma melhoradinha, né? Nos vídeos. Aí eu vou ver se eu consigo montar uma edição legal pra tá colocando no início dos vídeos. Toda hora a mãe queima a mão aqui. Ah, mexer com fogo a lenha é assim. E o negócio aqui tá quente, hein? Olha. Ó. Agora pegou de vez. Mãe vai tomar um cafute aqui. Eu consegui abrir a garrafa, porque a Maria deve ter fechado aqui. Ah, consegui. E tá a maninha de apertar as coisas até quebrar a rosca. E ó. Aí eu vim aqui pra dentro, dei uma montadinha de beber café. Quer já? Não, hoje não. Você já quase nem come café. Eu gosto mais de chá. Eu gosto mais de café. Ah, vou mostrar pra vocês aqui que minha mãe ganhou da minha irmã. Às vezes é uma foscura. Olha só isso. Ela tá com esse arzinho assim, porque a gente tá usando ela todo dia. Essas aguinhas que ficam de suor. Olha. Olhando assim, ó. Parece grande, mas não é. Olha. É bem pequenininha. É 600ml. É muito linda, gente. Linda, linda. Aí ela... Minha mãe faz chá aí todo dia, que a gente toma chá de hibisco. Aí ela coloca aí. Nossa, que lindo. É linda, né? Olha. Olha. O fogo tá estralando. Eu tô meia de longe, que eu tô com medo de voar alguma coisa aqui em mim. Tá dando caso da estouro. Tá um cheirinho gostoso, gente. Pra quem nunca usou fogão além assim, a comida sai bem... Não sei. Fica diferente. Eu acho. Fica muito diferente. Fica mais saborosa. Acho que é porque dá mais trabalho. Aí é a hora que a gente vai comer, né? Fica aquela satisfação. Olha o que tem aqui, ó. Nossa. Já, já fica pronto, né? Já, já. Já, já. Daqui uma meia hora. Ou mais, né? Porque o feijão não pegou pressão ainda. Também é sete litros essa panela. Porque eu tenho na cozinha, eu já cozinho já um quilo. Aí eu deixo pra semana. Aí vai pegando aos poucos pra esquentar. Então demora. Pra economizar também no gás, né? Pra economizar o gás. Porque se ficar cozinhando o feijão cada dois dias, ou todo dia, aí é complicado. O preço que tá? É, então. Tá o preço de ouro. Senão o preço vai parar, não. A avassadeira que tá de molho. O que a Adriana fez nessa assadeira? Canelone. Você sabe o que é canelone? Eu só conhecia o nome, só. A gente também não conhecia, não. Porque a minha irmã, ela trabalha num pesqueiro. E lá, ela aprende a fazer um monte de coisa, né? Ela é cozinheira lá. E... E daí, às vezes, ela pega e fala se ela pode fazer as coisas aqui em casa. Mãe, eu posso jantar aqui? Eu falo, claro que pode. Aí ela sempre faz alguma coisa diferente. Ela gosta de ficar perto da gente, né? Ela ficou muito boa. É com massa de pastel. Presulto, buçarela. Aí faz... Molho branco, molho vermelho. Muito gostoso. Eu nunca tinha comido, não. Eu nunca tinha comido, não. Eu nunca tinha comido, não, eu nunca tinha comido. Gente, eu tenho que tomar conta das panelas aqui agora, que a mãe... Ela foi ali, ó. Ela foi dar um barro. Vai ter que cuidar aqui da panela até ela sair do banheiro. Vai ter que cuidar com ela sair do banheiro. Vai ter que cuidar. 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 Então, eu vou cortar essa parte de cuidar. Mistura tá quase pronto O arroz tá pronto Falta só o feijão Isso aí Gente, enquanto tá o fogo lá Nesse panela Eu vou dar uma barriguinha aqui debaixo Dessa carneirinha que a gente fez Esse aqui é o pé de rosa Opa, o pé de rosa Tá aqui, que lindo Pra bater um pouco de sombra aqui E essa sombra vai ali pra área Que tava batendo muito sol Essa trepadeira aqui também Que bonitinha Ela solta as plantinhas brancas Aí eu coloquei minhas colas aqui debaixo Pra ficar mais bonitinho Aí eu não sei, eu não plantei Nasceu sozinho Essa trepadeira aqui, ó Ó que bonitinho As florzinhas Que linda Eu acho que foi algum passarinho Que trouxe alguma sementinha Tá até aqui pra cima também, ó As florzinhas Aí eu vou dar uma Barrudinha aqui Enquanto lá fica pronto Porque todo dia cai Folha Aqui é a suculenta que eu dei pra ela Que a minha vai enchendo nos vasos Aí eu vou tirando, dando pra ela E ela vai colocando nos vasos dela Isso aqui é um matinho, ó Isso aqui é um matinho Eu vou lá no quintal Aí peguei, arranquei e plantei aqui Esse aqui, ó Só tem umas florzinhas azul Coisa mais linda Mas ela tá fechadinha agora Acho essa bombaia também Eu tenho uma E eu fiz isso daí pra ela Não tem um monte de um Eu tenho um monte de flor também Mas eu gosto mais de flor pequena Esses vasos daqui de cima aqui É tudo meu Fora os que eu tenho lá na mesa também Que eu já mostrei pra vocês Eu gosto de Mais de suculenta Roja do deserto Não sei se vocês lembram dessa mesa Primeiro ela começou dentro de casa Aí passou uns dias Ela foi pra área lá do fundo, né Minha mãe queria comer fora Ai Ai, demorou Acho que nem um mês Ela ficou enchendo o saco Meu e do meu pai Que queria trazer essa mesa pra cá Pra frente Ai, ô misericórdia Não sossega com a mesa A mesa vai desmontar daqui a pouco Aí até que ela me convenceu De trazer A mesa pra cá Aí todo mundo gostou Ficou bem melhor Agora a gente almoça e janta aqui fora Eu só não gosto muito Porque fica aqui, ó Na frente É quando o carro não tá aí É nem como aqui fora Que eu não gosto de comer Tipo assim Aí tá passando a gente Dá vergonha, né Então alguém vai ficar olhando Esse prato dela Aí eu não gosto muito não Mas quando o carro tá aí Eu como de boa Bom, já terminei Agora eu vou lá De volta no fogão É que fica o meu passarinho, né Que eu juntei Que eu já mostrei pra vocês também Os periquitos Calopsita A horta pra cá, ó Aí ali onde tá aquele alicerce ali Onde vai ser a casa da minha irmã Porque esse pedaço de terra Ainda é daqui da casa Peraí, gente Tive que pausar ali, gente O carteiro chegou aqui Agora Eu tava vindo aqui Seguindo a mãe Vou mostrar A comida aí Aí o carteiro bateu o pão Vou afastar um pouquinho aqui Porque senão vai acabar Cremando As coisas aqui atrás Porque agora Tá faltando O feijão Ó, tá soltinho O arroz fica soltinho Nossa, tô dando fome já Agora é só esperar O feijão E aí depois Pra tipo O abraço O feijão vai demorar Mais um pouco Agora eu vou Esperar ficar pronto Aí na hora que tiver tudo pronto Aí a gente volta Gente, ó Já desligou ali o fogo Desligou A comida já tá pronta Vou esperar na saladinha Feijão Ó, o feijão Eu não deixei cozinhar muito Porque Quer dizer, ele tá cozido Tá normal Mas eu deixo os caroços assim Porque a dona Jéssica Firminho, né? Al dente Aí, ó Tá cozidinho É que eu não gosto Que desmancha Aí eu não como feijão Aí tem que deixar assim Tá cozido A salada Aí meu pai foi buscar A pimenta dele lá Eu já vou tirar o meu Com esse cheiro que tá aqui O pior, né? Eu sempre falo Que pra mim Não tem diferença A comida feita no fogão na lenha Mas hoje tá diferente Parece Não sei se é porque eu tô com fome É o cheirinho, né? Fica diferente Fica... Defumado É, defumado A linguiçinha Um pedacinho de carne Pra tirar a salada, né gente? Sei o que é o almeirão? É Coloquei só sal E limão Nossa Tá bom, hein? Isso aqui é o apoio O dedinho Eu vou pausar aqui Pra pegar o meu E esperar meu pai chegar Ali que ele tá na cozinha Pegando a pimenta Aí a gente volta Pra finalizar o vídeo O pai chegou aqui, ó Só com um pouquinho de pimenta Aqui é o meu pratinho Hoje eu tinha que fazer a serra, né? Porque o cheiro que tá essa comida Não já tá indo comendo Já tá um pouquinho Eu queria ligar o celular pra nós Olha Só pra disfarçar, né pessoal É só a primeira remessa A segunda é maior Acho que já vamos ficando por aqui, né? Vamos Agradecer mais uma vez aí Quem tá chegando Aos que já chegaram Sejam todos bem-vindos no canal Espero que vocês gostem, né? Do nosso conteúdo, né? Do nosso trabalho Vamos ao almoço pra vocês Ou boa janta, né? Dependendo da hora Que vocês estiverem assistindo O café da manhã O café da manhã também O café da noite O café da tarde Deus abençoe todos vocês Obrigado por estar fazendo parte Da nossa família O pai já pegou aqui o pratinho É isso aí Essa é a nossa vida Nosso dia a dia Então até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau Tchau